Fala pessoal! Mais um dia aqui em Ushuaia e hoje mais uma vez em parceria com o pessoal do Brasileiros no Ushuaia vamos fazer o passeio do Trem do Fim do Mundo e Parque Nacional Terra do Fogo. Vem com a gente! Estão chegando as máquinas ali, engatando nos vagões. Olha só que legal! E, gente, esse passeio é um passeio de compensação. Um passeio mais calmo, bem tranquilo e o negócio é admirar a paisagem aqui no lugar. Bom, gente, logo que chega tem uma lodinha de souvenirs. Música Estamos, né? E agora nós vamos embarcar também. Sempre uma filhinha, sempre vamos lá. Bom, gente, muitos famosos já estiveram aqui, inclusive o Mickey. Que legal! Olha que fofo essa foto! Agora é hora de entrar no trem. Vamos lá! Primeiro trem da... Olá, sim! Música Estamos colocando o fonezinho de ouvido agora para ouvir o escudo do trem. Música Dá, dá, dá! A história do início de Ushuaia é marcada pela construção de um grande presídio. Esse trem era utilizado para transportar os prisioneiros até as áreas de trabalho. Música Tudo isso aconteceu entre 1884 a 1917. Depois, o presídio que de certa forma serviu para o crescimento de Ushuaia foi desativado por questões humanitárias. Todo mundo desembarcou aqui na última estação. Agora nós vamos lá para o nosso guia. Encontrar ele. E aqui dentro do parque emocional tem o último correio, o correio do fim do mundo. E você pode carimbau seu passaporte aqui. Bem legal. Música Chegamos ao final da rota Pan-Americana. É isso aí. É a última estrada. É o limite de estrada ao sul das Américas? É isso? É. O fim do mundo. É mais conhecido como o fim do mundo. É o último metro de estrada ao sul. E nós descobrimos que nós estamos a 17.848 quilômetros da nossa primeira etapa, né? Não. Da nossa primeira etapa. Até o Alaska. A primeira etapa era até o Ushuaia, eu acho. Tá. Da nossa segunda etapa, então. Segunda etapa. É isso aí. No lago Asigami, conseguimos avistar as cordilheiras chilenas. Já que o lago inicia na Argentina e termina no Chile. O Parque Nacional Terra del Fogo é o parque mais austral do planeta. Nele, encontramos uma combinação única de montanhas, bosques, lagos e mar. Chegamos, por fim, até a Lagoa La Pataya. Um passeio que aprendemos sobre a história, geografia, fauna e flora. E faz qualquer um se apaixonar por tanta beleza. Até mais. Gostadicai, tchau. Legenda Adriana Zanotto